Hoje eu estou com a minha maquiadora Nicole, dá uma olhada aqui para a câmera Nicole, ela vai me ajudar, olha a minha flor, ela vai me ajudar a me transformar em Maisa, bota o seu gostinho mais forte para cá filha, isso, dá um tchauzinho aqui para a galera, tchau tchau, depois ela vai me filmar fazendo a Maisa. Tchau.